Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira questão que lhe faço tem que ver com a Europa, mas não é diretamente ligada com a Europa. Tem que ver com o Ministro que nos representa na Europa e nos negócios estrangeiros. Sabe o Sr. Primeiro-Ministro que, à hora a que falamos e durante os últimos dias, várias têm sido as suspeitas levantadas sobre a cobertura que o Sr. Ministro deu a vários dirigentes da Defesa, mas sobretudo ao antigo Diretor de Recursos de Defesa. O seu Ministro dos Negócios Estrangeiros foi por mim questionado neste Parlamento sobre se tinha alguma coisa a dizer à Auditoria do Tribunal de Contas que já então apontava suspeitas gravíssimas na conduta de alguns elementos da Defesa. Foi questionado em comissão sobre isso e disse que tudo tinha sido salvaguardado, que não havia nenhum motivo para desconfiar desse dirigente e de outros. Os episódios dos últimos dias não nos deixam mais tranquilidade. A detenção de Alberto Coelho, como de outros, lançam sob a defesa um desprestígio enorme, por culpa do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros. E o seu Primeiro-Ministro, que aliás foi triplo ou quadruplamente cautelou-se sobre esta matéria, não passou esse comportamento ao seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, que insistiu aqui no Parlamento, conforme pode ser consultado na ata da Comissão de Defesa e na ata da discussão em plenário. Insistiu vezes sem conta que nada havia a apontar, que tudo estava salvaguardado, que tudo tinha sido feito de acordo com o previsto. Ontem, em Bruxelas, o seu Ministro tinha a boa oportunidade de dar uma última explicação sobre este caso. Não o fez. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não há outra solução, se não perguntar-lhe a si, como Primeiro-Ministro e líder do Governo, se pode manter confiança no seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando já, aparentemente, muitos do seu próprio partido não a têm. E era importante saber se o Ministro João Cravinho tem condições para continuar, ou se vamos assistir a outro caso, Miguel Alves, dia após dia, semana após semana, até ao Ministro decidir que já não tem condições e se ir embora. Sr. Primeiro-Ministro, anunciou novamente e ouviu a falar espanhol em Espanha com o Primeiro-Ministro Pedro Sanches e com o Presidente Emmanuel Macron e ouviu, de forma clara, aliás, de forma clara e perceptível, que não lhe vi a diferença, e saúdo-o por isso, não lhe vi a diferença, ao contrário de um antecessor seu que nos assustava a falar espanhol, Sr. Primeiro-Ministro, não está tão mal nessa matéria, ouviu dizer que este corredor de energia era importante e que valorizava Portugal, Espanha e França. Sr. Primeiro-Ministro, este corredor de energia valoriza, sobretudo, Espanha. E, sobretudo, os terminais de Barcelona e Valência são quem vai sair a ganhar deste corredor de energia verde. O que conseguiu com este acordo foi desvalorizar SINES e desvalorizar uma mais-valia estratégica de Portugal? Este gás ou duto de gás ou de hidrogênio, ou de um mês de hidrogênio e de outro de gás, vai variando. Na verdade, ainda não sabemos como vai ser financiado, se os portugueses vão ter ou não mais custos com ele, tem um traçado que foi chumbado pela Agência Portuguesa do Ambiente e que vai ter que ser reconfigurado. Tudo isto é um desastre de comunicação política, mas, sobretudo, um desastre de decisão política que era importante que pudesse explicar, afinal, qual é a vantagem que os portugueses vão ter sobre essa matéria. Aproveito, Sr. Primeiro-Ministro, também, para lhe questionar sobre dois outros assuntos. O primeiro, sobre a igual detenção da Vice-Presidente do Parlamento Europeu, a socialista grega Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Ouvimos a Presidenta da Comissão Europeia dizer que vai desenvolver mecanismos para que casos como este não voltem a ocorrer, mas era importante que o Conselho também, também ele, emitisse orientações específicas institucionais sobre esta matéria. A imagem de malas de dinheiro em casa de uma eurodeputada ou de um eurodeputado, seja de que o partido for, enquanto se influenciava a decisão do Mundial do Catar, é uma vergonha para todos os partidos e para todos os países da Europa e era importante que o Sr. Primeiro-Ministro e era importante que o Sr. Primeiro-Ministro, enquanto representante do Governo Português, transmitisse essa imagem de insistência de que as instituições europeias não estão acima da lei e têm também elas de ter critérios rígidos nesta matéria. E, por fim, Sr. Primeiro-Ministro, porque temos ouvido PS e PSD, e bem, insurgirem-se contra a atuação violenta e bárbara da Rússia na Ucrânia, queria dar-lhe nota de que o Chega, a par do que fez o Parlamento Europeu e vários parlamentos no leste da Europa, deram a entrada de um projeto de resolução para que a Rússia seja designada pelo Estado Português como um Estado oficialmente patrocinador do terrorismo. Foi assim no Parlamento Europeu, foi assim em vários países do leste e do centro da Europa e mais do que palavras, é nestes atos que vamos ver se o Governo e se o PSD estão dispostos ou não a passar das palavras aos atos e a que este Parlamento assuma que o Governo de Vladimir Putin e o Estado Russo neste momento são Estados páreas, patrocinadores do terrorismo e que não têm lugar na ordem internacional. Muito obrigado.